Gente, tô passando aqui pra fazer um convite pra vocês. Nós já estamos trabalhando agora no nosso 54º mês da Comunidade de Investidores em Artesanato. Estamos esperando a sua adesão. É um grupo de assinantes mensal. Por que mensal? Porque se você participar desse mês e falar Cris, não vou fazer o mês seguinte, você não perde acesso às aulas pelas quais você pagou. Então, são quatro aulas no mês, são quatro aulas com quatro projetos. Cada projeto diferente, o estilo diferente, e com muitas técnicas em cada projeto. Então, pelo valor de 70 reais, você vai conseguir aprender a fazer muitas técnicas. Bom, o sucesso a gente já sabe que existe só pelo fato de que nós estamos no 54º mês. E eu tenho pessoas no grupo desde o primeiro mês. Então, isso significa que as aulas realmente são ótimas. Outro detalhe importante é que você vai ter um passo a passo de cada aula digitado e ilustrado. Então, você pode ir fazendo um caderninho com técnicas. Eu comecei a fazer o passo a passo a partir do sétimo mês. Então, olha só quantos meses, quantas técnicas que você teria se tivesse participado desde o começo. Mas eu tenho uma boa notícia pra você. Você não só pode participar do mês atual, como pode adquirir meses passados. Inclusive, tem um desconto. O mês atual é 70. Mas se você quiser comprar o mês atual e mais três pra trás, fica a 50 cada mês. Vale super a pena, gente. Então, eu te convido a fazer parte, a vir aprender técnicas inéditas, projetos inéditos, e a montar aí o seu caderninho de técnicas. Isso é muito bom, porque a gente acaba esquecendo com o tempo como faz mesmo aquela técnica. Então, você vai ter acesso vitalício às aulas, que são transmitidas tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, e ainda vai ter o passo a passo pra te orientar, pra te ajudar na execução das técnicas. E, lógico, no meu WhatsApp, você vai ter acesso também vitalício. Você pode entrar em contato, o suporte é garantido sempre. Aliás, o suporte eu dou mesmo pra quem não faz parte do meu grupo fechado. É só me chamar. Meu WhatsApp é 67999-86-0238. Venha fazer parte desse grupo.